Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo da série Conheça a Eletrônica. No vídeo de hoje, um instrumento eletrônico com 555. Você já ouviu falar no Teremim? Implementamos um Teremim com o clássico componente, quem diria mais uma aplicação para o 555. Estamos explorando-lhe ao máximo aqui nessa série, espero que você esteja gostando. E tem uma super novidade para você, o projeto não vai terminar aqui no WRKids Channel. Eu conversei com o meu grande amigo Leandro Felipe. Você conhece o canal do Leandro? Eu vou deixar o link aqui na descrição e também no final vou deixar a sugestão para você se inscrever no canal Leandro Felipe. O Leandro desenvolve muitos projetos bem bacanas, bem interessantes mesmo. E vamos mandar a eletrônica desse Teremim para ele e ele vai concluir o projeto. Mostrando para você como fazer uma caixinha, deixar o projeto pronto de forma bem bonita e bem bacana. E você vai ver o resultado, um circuito simples com um resultado bem interessante, um Teremim com 555. Então já se inscreva no canal do Leandro e daqui uns tempos vai ter a finalização desse projeto lá no canal dele. Combinado? Esse vídeo é um oferecimento da Tiger Comp, a loja fera em componentes eletrônicos. Acesse tigercomp.com.br e confira todos os produtos. Se não encontrou o seu componente na Tiger Comp, é só mandar e-mail para sugestões arroba tigercomp.com.br e utilize o cupom de desconto WRKITS na sua compra. Vamos para a aula de hoje? Segura aí! O Teremim é um instrumento musical eletrônico que você controla a frequência, ou seja, as notas que saem, e também a velocidade delas, ou seja, você controla o tempo em que elas são emitidas através de movimentos no ar. E hoje implementamos um sistema muito simples com o 555 para você ter um Teremim experimental aí que funciona de forma bem interessante, vamos ver, conseguimos muitos efeitos com este sisteminha bem simples mesmo. Pouquíssimos componentes, hoje decidi deixar o diagrama completo para você. Está aqui, todo o diagrama esquemático é esse. Vamos alimentar com 6 volts, então nestas labels aqui é tudo 6 volts combinado, aqui também, mais 6 volts. E você pode alimentar com 4 pilhas comuns o seu projeto. Temos um 555 aqui na operação astável, que controla um segundo 555 também na operação astável. Semana passada nós vimos uma sirene intermitente e é basicamente aquele mesmo sistema onde o primeiro 555 controla a intermitência, uma vez que aplicamos o sinal ao reset do segundo 555 que gera as frequências mais altas, portanto as frequências audíveis, e a sua saída, está aqui a label de out, vai ligada aqui. Então, o pino 3 desse 555 vai ligado neste ponto aqui, que é o driver com um transistor Darlington, um chip 122, que vai acionar o alto-falante, um alto-falante pequeno de 8 ohms e 3 watts. E olha a sacada. Substituindo os resistores aqui por LDRs, conseguimos com o movimento das mãos variar a incidência de luz sobre o LDR. Sabemos que o LDR varia sua resistência conforme a luz que incide sobre ele. Tanto variar o tempo de intermitência da emissão do sinal, quanto variar a frequência a partir desse outro LDR aqui. Então, conseguimos esse efeito variando as notas, portanto a frequência nesse 555 e também a intermitência nesse outro LDR. Está aí um sistema ultra simples, com componentes de baixíssimo custo. Lembrando que vamos mandar a eletrônica para o Leandro Felipe e ele vai finalizar esse projeto em uma caixinha. E vai ficar ainda mais incrível para você conferir. Vamos ver o circuito montado. Já estou com ele totalmente montado aqui na protoboard. Estou utilizando um 556, que como já estudamos, aqui ele tem dois 555s e o mesmo encapsulamento. Aqui embaixo nós temos o controle, ou seja, o que coordena a intermitência e em cima é o que gera as frequências. Tem um LED aqui que indica a frequência do primeiro 555. Está aqui, no esquemático eu também desenhei ele, o LED comum 3mm, 470 ohms, o resistor limitador de corrente. Está aqui o nosso Darlington, convém colocar um dissipadorzinho de calor. Se você for usar por mais tempo o seu Teremim. E está aqui o pequeno alto-falante de 8 ohms e 3 watts. Então é só ligar o sistema. O primeiro 555 começa a acionar o segundo, que gera as frequências para o nosso Teremim. E de acordo com a luz que incide nos LDRs, nós temos aí o instrumento que você pode praticar até para gerar alguma melodia. Vamos ver o funcionamento agora. Vou alimentar com 6 volts da fonte de bancada e você vai ver que o som já é emitido. E aí vamos fazer alguns testes sonoros no instrumento. Está aí galera, comprovado o funcionamento. Você viu que pode tirar os mais diversos sons com esse sisteminha simples aqui. Espero que todos tenham gostado de mais uma aplicação para o clássico 555. Vamos fazer mais uns experimentos aí. Em caso de dúvidas sobre o projeto, deixe seu comentário aqui embaixo. E também deixe o feedback. Diga sempre o que está achando das aulas do canal. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri